É dentro da linha de aplicação que desenvolvemos os usuários. Esses objetos interagam com o domínio e os serviços de aplicação. Os usuários são portos colorados e são expostos a outras linhas como interfaces simples. É dentro da linha de infraestrutura que construímos os adaptadores para os serviços de aplicação. Por exemplo, no lado direito, podemos desenvolver um repositório para um database SQL e a implementação falsa que voltamos para um repositório de memória. Aqui, outro exemplo. Imagine que nós planejamos consumir uma websa. Podemos criar uma simples implementação falsa, e depois implementar um adaptador próprio. Agora, olhe no lado esquerdo. Aqui, implementamos os adaptadores. Esses componentes iniciam a conversa, por exemplo, uma interface web ou a suíte de test que chamam os usuários. Vamos fazer uma rápida análise. Eu mostrei que para todos os serviços que a aplicação requer, nós criamos um adaptador com sua implementação falsa. O benefício da arquitetura hexagonal é que podemos desenvolver um monte de software sem se preocupar com os detalhes internos. Nós apenas os falsos por muito tempo possível. A arquitetura hexagonal requer conhecimento de interface, dependência e padrões de adaptadores. Você quer saber mais sobre as arquiteturas modernas? Se inscreva no Github e inscreva-se. Até a próxima.